Uma semana andando de skate. Duas semanas andando de skate, tá ligado, já tá saindo várias. Esse é um mês andando de skate, tá ligado, é feio, esse é mesmo, pra vida louca. É isso aí, mano, andando de skate, tá ligado, inspiração do Luan de Oliveira aí, tô mandando várias tricks, só autônomo, só tricks gigantona, e é isso aí, mano, só evolução, tudo que tu fala, eu mando aí, tu pode pedir a manobra que eu mando aí, e é isso aí, mano, tô mandando todas as manobras já, só eu tô quase igual o Luan de Oliveira, tá ligado, e é isso aí, mano, quiser umas dicas aí, bote nos comentários aí umas dicas, mano, porque pode pá, tá ligado que bagulho é louco, né, e é isso aí, mano, mando tudo, ô, se inspira no Luan de Oliveira, mano, ô, mano, aquelas tricks on assim, ó, autônomo, mano, não desiste, cara, não desiste, não desiste, cara, esse kit não é pra desistir, vai, tenta, tenta mandar até tu conseguir, mano, é isso aí, pode pá, nóis.